Uma grande confusão aconteceu agora há pouco na gravação do programa Celeiro da Justiça. O que eu vou trazer para vocês agora, gente, é uma matéria da Fábio Oliveira, colunista do portal InOff, que diz o seguinte, uma grande confusão marcou a tarde de gravações na Record TV nessa quarta-feira. A de São Nery, o Adbala, Lucas Santos e Vini Butler protagonizaram cenas de agressões dentro do estúdio da emissora, enquanto gravavam o programa Celeiro da Justiça, onde alguns eliminados de A Fazenda são chamados e julgados por personalidades da mídia. Segundo fontes da Fábio Oliveira, Vini e Lucas foram os eliminados chamados e a de São Nery e Lisiane Gutierrez foram convidados para julgá-los. Só que em determinado momento da gravação, a de bala se desentendeu com Lucas e o agrediu. O Vini foi tentar separar a confusão e acabou atingido por Adbala e revidou com um soco. Segundo as informações, gente, câmeras foram derrubadas, equipamentos do estúdio e a polícia precisou ser chamada. Nessa foto, a gente pode ver o Vini sendo segurado e aqui, gente, eles estavam engalfinhados, algumas pessoas tentando separar e olha como que ficou a cara do Adbala. Gente, que confusão foi essa na gravação do programa Celeiro da Justiça. O que eles fizeram? Eles pegaram Adbala, que foi super agressivo, super complicado dentro do Power Couple, colocou junto com quem? Com o Vini, que foi uma outra pessoa também que teve atitudes muito agressivas. Assim como a Adbala teve atitudes agressivas, não foi agressiva, mas teve atitudes, né? Dentro do Power Couple, o Vini também teve dentro da Fazenda 14. Gente, juntou os dois aí e a gente viu como que ficou o estado do Adbala. Uma cena lastimável, né? Mas, infelizmente, foi isso que aconteceu hoje à tarde na TV Record. Eu estou de olho em qualquer outra coisa que aconteça referente a esse e qualquer outro assunto relacionado à Fazenda 14. Eu venho aqui e trago para vocês as informações. Beijos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.